Música Hoje aqui com o Dr. José Maria Veterinário Nós vamos saber como que é o cio da gata Olá pessoal, tudo bem? Muita gente tem dúvida Muitas pessoas tem dúvida em relação ao cio da gata Se ela procria igual as cadelas Mas não, tem umas certas diferenças Ela entra mais no cio do que as cadelas Por isso que gato procria muito A gente vê a gata procriando A gata procriando Porque eles tem mais cios durante o ano Às vezes a cada dois meses A cadela é a cada seis meses Varia um pouco em relação a temperatura A época do ano A quantidade de sol Mas as gatas Elas acabam procriando muito mais Acabam dando três crias por ano Só que a gestação é dois meses também A gestação é dois meses Igual a da cadela Só que o número de cio é muito grande Então tem que castrar É importantíssimo castrar Então traga a sua gatinha Pra castrar aqui com o Dr. José Maria Veterinário Tchau Tchau Tchau